Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Mais uma vez aqui trazendo um tutorial de fundo de pregação para vocês. Esse aqui que eu estou trazendo hoje é o fundo de pregação que eu uso nas igrejas quando eu estou tocando com o cantor Elia Silva. Acabei criando ele nas viagens e ele tem funcionado muito bem nos lugares que eu toco, ok? Então decidi passar para vocês, tá bom? Antes de continuar o vídeo não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ok? E ativar o sininho para receber as notificações do canal. Vamos lá então? Bem, eu vou tocar aqui uma vez aqui para vocês terem uma ideia aí como é que é, tá bom? Vamos lá então, hein? Ok? Mais ou menos assim, né? Tem umas dinâmicas que eu vou fazer aqui uma vez aqui, né? dinâmicas aqui que eu vou passar durante o tutorial para vocês, ok? Bom, esse fundo de pregação ele consiste em duas ideias aqui, tá bom? Então assim, isso aqui vai ser um fundo de pregação que não é só você pegar ele, tá? Você vai ter que aprender a usar ele, tá bom? Vamos lá. A primeira parte, tá? Que vai ser a maioria dele, vai ficar girando em torno de quatro acordes, tá? Dó maior, Ré, Si menor e Mi menor, ok? Então assim, essa ideia, essa ideia ela vai trabalhar como, tá? Por isso que eu tô te falando que você vai ter que pegar o jeito de usar. Enquanto a pregação estiver de uma forma mais tranquila, lendo um texto, tudo mais, que estiver contando uma história, tudo mais, você vai trabalhar essa parte que termina em Mi menor, tá? Quando houver a parte alta da pregação, aí sim a gente vai fazer o Dó maior, o Ré maior e o Mi com quarta, tá? Pode ser aqui, ó. Esse tipo de fundo de pregação vai funcionar muito bem, tá? No meio pentecostal, né? Talvez no neopentecostal, tá bom? Por conta de trabalhar essa questão do ponto alto, tá? Da pregação, ok? Conforme eu for tocando aqui, eu vou explicar pra vocês. Vamos lá, então. Vamos pegar a primeira parte, tá? Que são os quatro acordes que eu falei, né? Dó maior, Ré maior, Si menor e Mi menor, ok? Tô usando o piano e pede junto, ok? Isso aqui é um timbre do teclado, pra quem não conhece, né? Tá bom? Posteriormente, depois eu vou mostrar algumas ideias aí, e talvez essa semana eu lance até um continuous pad, tá? Meu mesmo, que eu vou gravar, pra você poder usar com esse fundo de pregação, tá bom? Se você acha essa ideia legal, comenta aí no vídeo, que aí eu corro pra gravar, tá bom? Vamos lá, então. Sobre o Dó maior, tá? Ou melhor, antes de entrar o Dó maior, você vai começar com essa frase, ó. Aí você entra aqui, ó, o Dó maior. Vamos pegar a frase? Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, aí você vai cair no Dó, na terça dele aqui, ó, tá? Não vai cair com o acorde cheio não, tá? Ó, de novo, ó. Caiu aqui, ó, as duas mãos juntas, ok? Aí agora você vai vir aqui, ó. Tá vendo? Vai cair no Ré. Mesmo esquema, tá? Aí agora vai vir... Vai cair no Fá sustenido, tá? Tô falando da música, a mão direita, porque a esquerda eu já falei os acordes. Aí, ó, agora vai cair no Mi menor, ó. E vamos repetir, tá? Bem devagarzinho, ó. Caiu no Ré. Vamos pra Si menor agora. Tá? Você pode cair, ó, porque como o Fá sustenido tá na ponta do Si menor, você pode cair até na corda, tá vendo? Vamos repetir mais uma vez, tá? Vocês perceberam que depois que eu comecei, quando eu caio no Mi menor, já fica tranquilo pra eu já começar a melodia sobre o Mi menor, tá? A ideia é que, na hora de entrar, você não use nada na mão esquerda no primeiro tempo, tá bom? Então, ó, ao invés de eu começar assim, ó, tocando Mi menor, né? Tá? Ao invés de fazer isso, eu não vou fazer nada aqui. Eu vou começar aqui, ó. Bem devagarzinho. Caiu em Dó. Caiu em Ré. Caiu em Si menor. Tá? Caiu em Mi menor. Aí, volta, ó. Aí, depois que já tá rolando, eu vou mantendo isso, tá? Vai indo, ó. Aí, vamos supor agora o seguinte. Que você tá fazendo essa cama, tá? A mensagem está branda, ok? Então, ó, a mensagem está branda. Tá tudo tranquilo, tá vendo? Só que, nesse momento, ou um pouco antes, ou um pouco depois, a mensagem começou a se elevar. Aí, você vai mudar a tua intenção. Você vai fazer... Vai entrar igual, tá? Chegar no Ré, você vai fazer isso aqui, ó. E aí, você vai fazer agora um Mi com quarta. Tá? O que que acontece? Nesse Mi com quarta, você pode segurar ele enquanto a mensagem, tá? E é importante você, tecladista, prestar atenção no que tá sendo pregado. Por favor, tá bom? Porque, senão, você pode fazer isso aqui na hora errada. Na hora que a mensagem chegar no ponto alto, e vamos imaginar que ele vai ficar alguns instantes, você pode segurar o acorde. Então, ó, vamos imaginar que tá chegando no ponto alto, ó. Tá vendo? Tá subindo, ó. Aí, você já aqui, já vai pulsação, ó. Subiu a mensagem. Você vai jogar Mi com quarta. Eu vou mudar a oitava aqui, ó. Você repete, ó. Beleza? Acabou o ponto alto, eu volto na moralzinha de novo. Pegou? Tá vendo? Tá? Então, assim, o que você tem que entender é que na hora que subir, você pode até segurar esse Mi com quarta aqui um tempão, ficar assim, ó. Segurando o pedal Sustai, tá? Ok? Ou aqui, ó. Isso vai trazer aquele ponto alto, tá? Aquele sentimento pra mensagem. E você não vai ser só mais um tecladista fazendo um fundo musical, entendeu? Você vai passar a interagir com a mensagem, tá bom? Então, eu vou tocar agora parte A e parte B, tá? Bem devagar pra você poder assimilar melhor. Parte A. Parte B. Parte A. Entendeu? Parte B. Ok? Essa aqui é uma ideia bem simples, tá? Funciona muito bem, tá? Tanto que eu tenho aí, né, nas minhas viagens aí, tenho usado muito essa ideia, tá bom? Tem funcionado muito bem. Se tem funcionado pra mim na prática, nos lugares que eu tenho ido, nas igrejas que eu tenho visitado, vai funcionar perfeitamente pra você, tá bom? Bom, essa aqui é a ideia, tá? Eu não vou complicar, eu poderia complicar, né, pra aqueles que tem mais prática, mas aqueles que tem mais prática, eles podem sair enfeitando, jogando oitavas, né? Entendeu? Aí fica fácil, né, pra quem já tem mais prática, tá? A ideia mesmo é atender quem não tem essa prática, tá bom? Eu fico de vez em quando falando aí nos comentários, pessoal, ah, você tem que passar coisa mais complexa, mas eu falo, quem já toca, não precisa de tutorial, ouve e tira, tá bom? A ideia é ajudar mesmo quem tá na luta e aprendendo, tá bom? Bom, gente, fica aqui o meu agradecimento por você ter me acompanhado aqui, tá bom? Se você quiser mais ideias assim, deixa nos comentários, tá bom? Também lembrando que eu vou começar a gravar os pads contínuos agora, tá? Depois eu até faço um vídeo mostrando como usar esses pads contínuos que eu vou fazer, que vai ser um trabalho diferente do que já tem aí na internet, tá bom? Eu consegui chegar num resultado em que o pad vai funcionar pra tonalidade maior e menor o mesmo pad, tá? Então vocês não vão ter que ficar aí fazendo conta, pegando o tom relativo, nada disso. Você vai pegar o pad em sol e ele vai funcionar em sol maior e em sol menor, entendeu? Vai dar tudo certinho pra vocês, tá bom? Também fica aí o meu convite pra você entrar lá no meu curso, né? tecladonline.com.br é o meu site. Entra lá, vem estudar comigo, vem receber o meu suporte pessoal e ter acesso a mais de 30 horas de aulas em vídeo, tá? Apostila e tudo mais, tá bom, gente? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, tá bom? Deus abençoe vocês. Tchau!